Você sabia que o Brasil é o país que mais consome perfumes no mundo? E que os perfumes da Grif costumam ser tão caros devido aos impostos de importação e de sua embalagem refinada? No shopping, um perfume da Grif custa em média 700 reais. O que muita gente não sabe é que temos aqui no Brasil uma fábrica que produz os mesmos perfumes, porém em uma embalagem padronizada. Conheça a May Cosmetics. Os melhores perfumes estão aqui. Temos fábrica própria e o dono é o químico responsável. Diferente de outras empresas que trabalham com perfume, onde cada hora compra em algum lugar, obviamente mais barato, e você não tem a mínima noção da qualidade nem a procedência dos produtos. Somente na May Cosmetics você tem a certeza que os produtos saem da fábrica diretamente para você, pois o dono é o químico responsável que produz os nossos produtos. Incrível, né? Na May Cosmetics você compra perfumes com a mesma referência olfativa, com um valor muito mais acessível. Temos perfume de 8ml por 7,50 reais, 17ml 18 reais, 30ml 25 reais e de 100ml por apenas 54,50 reais. Olha isso! Somos a única com frete grátis também em novos pedidos. Na compra de 20 perfumes e 17ml ou 12 perfumes e 30ml, você terá frete grátis para todo o Brasil. E comprando 7 perfumes de 100ml além do frete grátis, você poderá escolher uma fragrância totalmente grátis. Seja para consumo ou revenda. E para você ter acesso à fábrica é bem simples. Após um breve cadastro você precisa investir 180 reais para ter acesso por um ano e poder comprar com 50% de desconto. E você irá receber em sua casa com frete grátis para todo o Brasil, 10 perfumes e 17ml. É bom demais, né? E de brinde, você irá ganhar uma loja virtual com mais de 250 produtos cadastrados para você poder indicar aos seus amigos e ganhar 50% de comissão sem precisar ter estoque. Imagina você poder ganhar uma grana extra sem ter que se preocupar em ter todos os produtos em sua casa e nem ter que ficar indo aos correios fazer envio? Você divulga o seu link, o seu cliente ou amigo compra pela sua loja virtual, a Meio Cosméticos envia o seu pedido. Não é simples? É dinheiro todos os dias na sua conta. Apenas por indicar os produtos da Meio Cosméticos, seja para uso pessoal ou para novos revendedores. Vamos trabalhar juntos? E você ainda poderá participar do plano de carreira da Meio Cosméticos, podendo ganhar muitos prêmios em dinheiro e viagens, indicando novos clientes ou revendedores. Seja um líder a Meio Cosméticos, você também. A Meio Cosméticos. Beneficiando o maior número de pessoas.